Hoje vou mostrar para vocês como fazer esta linda caixinha toda reciclada, toda feita com material reciclado. Nós vamos precisar como material de duas carrafas pet, papelão, que eu usei uma caixa, que o papelão não é muito fino nem muito grosso, tinta spray, que eu usei este, que é para todo tipo de material, mas se você não encontrar a mesma marca, utiliza qualquer outro. E cola quente, que vai ficar assim, muito simples e fica lindo. Nós vamos pegar duas garrafas secas de água e nós vamos cortar, olha, eu vou cortar 7,5, olha, 7,5 de altura, mas vocês cortem do que vocês queiram. Então, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.